Olá amigas do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana Hoje eu estou passando aqui para falar dos nossos banhos, os banhos de cada signo Hoje agora o nosso vídeo é para falar do banho para o signo de Capricórnio Separe os itens aí, arruda macho e fêmea, eucalipto, cravos brancos, aroeira e dandá da costa ralada Gente, quando tem esses itens difíceis, você pode substituir por orô, que é uma erva também Que você encontra em Porto Alegre, por exemplo, no mercado público, mas em outros estados É uma erva coringa, quando a gente não acha um item Você vai lá, coloca todas essas ervas no fogo, deixa quase ferver e desliga Quando você desliga, você deixa ficar morna ou gelada, fica a seu critério, a seu gosto Depois do seu banho de higiene, você vai tomar esse banho do pescoço para baixo Gente, esse banho está totalmente desvinculado de religião, ele é apenas o banho do seu signo Mas se você quiser conhecer mais sobre a magia cigana, o nosso site é www.magiacigana.net E o meu canal do Youtube é Magia Cigana Esse banho depois, pessoal, ele só não deve ser tomado na lua minguante E você pode desprezá-lo em qualquer verde O que sobra das ervas, o que sobra do banho Longe da sua casa, numa praça, numa mata, num verdinho E exceto na lua minguante Convide seus familiares, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa A olhar também no meu canal Os Signos O banho está lá de todos os signos Também tem um vídeo que fala sobre o horóscopo cigano Você sabe no horóscopo cigano qual é o seu signo? Dá uma conferida no meu canal, Mãe Michelle da Cigana O nosso WhatsApp é 51997280478 E eu estou aí aguardando a sua consulta com o baralho cigano Com os búzios de Exu E também no Instagram, Mãe Michelle da Cigana Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo Deixe o seu ok aqui, o seu like E aí 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 E aí